Mude, tente mudar, Cabeça pra Cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça pra Cima, sempre pra mim um momento muito especial do dia. Aquele em que a gente pode estar juntos, né, falando aqui de temas importantes pro nosso dia a dia. Uma alegria poder contar com a sua companhia, não apenas no Cabeça pra Cima, mas em toda a programação da Rede Boas Novas de televisão. Muitíssimo obrigada pela sua presença, pelo seu feedback, pelas suas informações, porque pra gente é uma motivação super especial saber que a gente tem abençoado a sua vida através da nossa programação. Que o Senhor Jesus continue tocando o teu coração, trazendo alegria pro teu dia a dia, trazendo conforto pros teus momentos de tristeza, de angústia, de dificuldade E te dando força, força constante pra seguir em frente a cada dia, sabendo que Ele tá o tempo todo contigo. Muitíssimo obrigada querido semeador de boas novas, você que tem sido um elemento diferencial pra que nós possamos estar o tempo todo aqui, 24 horas por dia, abençoando vidas. Que o Senhor continue mantendo acesa essa chama no teu coração de poder abençoar pessoas e semear no reino de Deus. Cabeça pra Cima de hoje vai falar com você sobre um tema muito especial. A gente tá aqui vivendo um tempo próximo do Natal, tempo de festa, festividades, comemorações, tempo em que a gente pode afirmar que o amor está no ar. E a gente tem aprendido que o amor é muito mais do que um sentimento, o amor na verdade é atitude. E a gente vai falar no programa de hoje sobre solidariedade, que é na verdade uma atitude de amor. E a gente vai conhecer, vai trazer pra vocês pessoas que têm capitaneado projetos, pessoas que dedicam a sua vida em prol do próximo. Começamos com o nosso informativo. A solidariedade é um ato de bondade com o próximo ou um sentimento, uma união de simpatias, interesses ou propósitos entre os membros de um grupo. Em muitos casos, a solidariedade não significa apenas reconhecer a situação delicada de uma pessoa ou um grupo social, mas também consiste no ato de ajudar essas pessoas desamparadas. O Brasil caiu 15 posições no World Giving Index 2015, um ranking mundial de solidariedade, e ocupa agora a centésima quinta colocação de um total de 145 países. É a primeira vez que o Brasil não figura entre os top 100 e está atrás de nações como o Quênia e a Bolívia. Em queda desde 2009, primeiro ano de um outro levantamento, o Charities Aid Foundation, o Brasil já perdeu 29 posições. O relatório é referente ao ano de 2014. Em compensação, os brasileiros apresentaram melhor performance no quesito ajudar um desconhecido, ato realizado por 41% da população em 2014. É isso aí, gente. Vocês viram aí o nosso informativo? Não é legal a gente ter caído aí nesse ranking de solidariedade, né? Isso não tem a cara do brasileiro. A gente tem visto em grandes eventos aqui no nosso país que o grande diferencial, a par de organização, a par de infraestrutura, etc., nos eventos, o que mais tem chamado a atenção do mundo inteiro é, na verdade, o brasileiro, né? Por quê? Porque nós somos pessoas que gostamos de pessoas. Então, cair no índice de solidariedade não é legal, não, né? Mas a gente está ajudando mais pessoas desconhecidas e também isso aí é um fator positivo. Hoje a gente quer falar sobre solidariedade. Seja solidário, né? É um apelo individual. A gente quer falar diretamente com você que está conosco nesse momento aqui no Cabeça Pra Cima. E para falar sobre esse tema, temos aqui no estúdio a Bárbara Barrentos. Bárbara é uma das idealizadoras do projeto Natal Solidário aqui no Rio de Janeiro. E ela também é estudante de psicologia. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. É um prazer estar, ser convidada nesse programa. E falar um pouquinho sobre isso. Isso aí, né? Você estudante de psicologia mexe, ajuda, impulsiona para você participar de projetos sociais? Faz pensar diferente e ter um olhar diferente também. Bacana. Né? Presta ajuda. Bacana, bacana. Queremos já já conhecer um pouco mais do seu projeto. Também conosco, Anete Angélica. Anete é coordenadora nacional do Departamento de Voluntariado da Cruz Vermelha Brasileira. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. E falar de solidariedade, Cruz Vermelha aparece logo, né Anete? É um prazer estar aqui com vocês, participando e divulgando as ações da Cruz Vermelha. E a Cruz Vermelha, a gente sempre diz, é no amor, na dor, ela chega primeiro e a última sair. É verdade. São 365 dias por ano com ações, com os nossos voluntários atuando em todo o Brasil, aqui e fora também, onde existem as sociedades nacionais. Verdade, verdade. É com muita propriedade, né? O símbolo é a cruz. É a cruz, né? É. O símbolo que nos remete completamente à questão do amor, né? Da solidariedade, que nos remete a Jesus. Muito legal. No nosso caso, foi mais um símbolo para diferenciar quando houve a Batalha de Solferino, que Henri Dunant fundou. Então, precisávamos de um símbolo que diferenciasse, que diferenciasse. Aquele símbolo não seria atacado, né? Esse é o símbolo da Cruz Vermelha. Verdade, verdade. E é isso, a escolha é perfeita. Escolha é perfeita. O símbolo é perfeito e ele, por si só, já representa, assim, a essência do trabalho de vocês, né? É um trabalho que a gente também tem sempre o maior prazer de poder falar, de poder divulgar, de poder conhecer cada vez mais. Obrigada mesmo por estar aqui. Obrigada. E quero apresentar para vocês também o Norton Tavares. O Norton é analista social da Ação da Cidadania. E ele trabalha na parte dos projetos sociais. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Celeste. É um prazer enorme estar aqui conversando sobre a Ação da Cidadania e sobre os projetos que a gente desenvolve lá. É isso aí, é isso aí, né? A Ação da Cidadania que, como também o próprio nome diz, né? Busca aí não só praticar ações, né? Que possam ajudar o próximo, mas também incentivar pessoas a se engajarem nessa atitude, né? Numa atitude de solidariedade. É, exatamente, né? O Betinho, quando criou a Ação da Cidadania em 1993, o objetivo era criar uma grande rede de solidariedade que envolvesse todos os brasileiros para combater um grande problema, que é o problema da fome e da miséria, né? Então, a solidariedade é o DNA da Ação da Cidadania. Verdade, muito bacana. Gente, o que vocês acham dessa notícia aí que veio no nosso informativo de que o nosso país caiu no ranking, né? De solidariedade entre os países solidários, o Brasil, ele cai nesse ranking. Como é a percepção de vocês em relação a essa coisa, dessa atitude do povo brasileiro? Bom, o povo brasileiro, ele é, pelo menos assim, a nossa percepção, né? Que ele, de fato, ele é muito solidário, né? Agora, a solidariedade, ela tem muito de um fator cultural também, né? As pessoas são solidárias de acordo com a situação histórica que o país está vivendo, né? Então, de repente, eu não sei qual é a ligação da crise pela qual o país está passando agora, nesse momento. Não sei se essa crise interfere em alguma forma, porque a partir do momento que as pessoas estão enfrentando mais dificuldades pessoais, eles encontram mais dificuldades para poder também desenvolver alguma atividade de ajuda ao próximo, né? Eu fico muito triste, Celeste, com essa notícia. Não sei quais foram os parâmetros para essa pesquisa, porque enquanto Cruz Vermelha, enquanto cidadão, a gente fica 24 horas por dia, 365 dias no ano, com nossos voluntários trabalhando e trabalhando muito. Todos os dias nós temos ações do voluntariado da Cruz Vermelha e até junto com outras instituições. Então, isso me causa espanto e eu vejo que o povo brasileiro é um povo muito solidário, muito. Na dor, no amor, nas tragédias, nas comemorações. É um povo solidário, é um povo que se une muito. Então, isso dá muita tristeza saber que o Brasil está nesse ranking centésimo, quinto lugar, né? É, despencando, perdendo quase vinte. Perdendo isso tudo. Será que o povo está se endurecendo? Eu não quero acreditar nisso. Eu não quero acreditar, porque a gente tem que ter um coração voluntário, um amor para distribuir. E a gente tem, o povo brasileiro tem muito isso. É verdade. E se é bacana a gente poder refletir sobre essa questão e poder imaginar até, porque a crise vem se agravando efetivamente no país, né? Mas, quanto mais crítica a situação do país, talvez mais solidários nós precisemos ser. Talvez mais solidários precisemos ser. Mais juntos precisemos estar. Para que a gente possa vencer todas as situações, dificuldades. Como é que você tem visto? É, eu percebo essa dificuldade da pessoa achar que, por já ter grupos fazendo ajuda, levando solidariedade, e percebo que as pessoas se acanham às vezes. Se colocam assim, ah, mas eu sou um, o que é que eu posso fazer? E justamente nesse propósito aí que nós nos unimos, eu e mais um grupo, e juntamos para fazer a diferença, né? Porque percebemos esse acanhamento das pessoas, às vezes, de acomodação também. De não se juntar um grupo, ou já existe um grupo, eu não vou fazer a diferença, quem sou eu, né? E pelo contrário, né? A gente percebe que todo mundo faz a diferença. Porque a solidariedade, às vezes, não é em grupos, às vezes, no vizinho, na família, no amigo. Aquele mais próximo, você faz a diferença. Sem dúvida, sem dúvida. É isso mesmo. A gente nunca pode achar que não tem o que fazer, né? Que já está tudo coberto e que não vou fazer falta. Sempre faz, né? Quando a gente trabalha com projetos, como vocês trabalham, a gente sabe que qualquer pessoa pode ajudar, pode fazer a diferença. Agora, você tem que ir para lá para regar essa manga, né? Tem que ir para ajudar mesmo, né? Não é para fazer número, não é para nada. Tem que ir com vontade de trabalhar e com o coração quebrantado para poder efetivamente se engajar e participar do projeto. A gente está falando de solidariedade. Vamos tentar, assim, definir o que é solidariedade? O que é solidariedade para vocês? Qual a diferença, por exemplo, entre solidariedade e compaixão? É diferente ou é a mesma coisa? Como é que vocês veem isso? Bom, solidariedade é você pensar no próximo, né? Pensar no seu semelhante. E criar uma rede que fortaleça todo mundo. Como você bem colocou, nos momentos de crise que a gente precisa ser mais solidário, né? Mas a gente vive num momento, numa sociedade que parece que estimula muito o individualismo nas pessoas, né? Essa questão da solidariedade, ela está sendo deixada de lado e cada vez mais a gente está estimulando que o indivíduo procure apenas o que é melhor para si mesmo, né? Então, quando a gente trabalha em instituições, realizando atividades e projetos, né? A gente está querendo quebrar um pouco dessa lógica, né? Então, solidariedade é pensar no coletivo, né? Para fortalecer todo mundo, para que todo mundo consiga progredir e resolver os problemas comuns de todos juntos, né? Verdade, verdade. É isso mesmo, né? E a gente vive num mundo onde, eu gosto e acho até que a gente tem falado, muitas pessoas têm falado bastante sobre essa, a importância da gente retomar o olhar pro coletivo, né? Parar de olhar pro próprio umbigo. Isso tem a ver com países, tem a ver com instituições, tem a ver com pessoas, né? Porque às vezes a gente fica querendo assim, o que é melhor pra mim, pessoa, o que é melhor pro meu estado, o que é melhor pro meu país. E a gente começa a esquecer que, na verdade, a gente faz parte de um mundo onde, se esse mundo todo, ele não estiver legal, não estiver equilibrado, as coisas não vão fluir de uma maneira bacana, né? Não vão... Solidariedade, Cruz Vermelha. Olha, eu penso que a solidariedade, ela tem que vir aqui de dentro. Ela tem que vir do seu coração. Eu digo sempre que não há nada mais forte que um coração solidário. E se você não sente, não tem esse sentimento saindo de você, você não vai conseguir ser solidário nessa coletividade, como ele disse. Então, a solidariedade, você tem que sentir isso e se colocar no papel do seu irmão, no lugar do seu irmão, pra você sentir realmente onde eu posso ir, qual é, o que que eu vou levar, como eu vou ser solidário nessa situação. Pra mim, solidariedade tem que partir de dentro do coração. Tem que vir daqui pra fora. Saindo daqui, indo pra fora, você vai conseguir enxergar, você vai conseguir lançar o amor e enxergar a dor dessas pessoas e poder ajudar realmente. Ser solidário pra mim é isso. A atitude, né? A atitude, a atitude que vem da alma. Bacana, bacana. Uma atitude que, quando nós já possuímos, eu acredito que nós podemos também contaminar o outro com isso. Porque se nós formos esperar também as pessoas produzirem esse sentimento, terem essa vontade, às vezes o tempo passa e aquela pessoa fica ali parada. Então, nós podemos contaminar, levar até essas pessoas, esses exemplos, pra que elas possam se enganjar. Que eu acredito até mesmo que você pode começar hoje ajudando por ajudar, por um compromisso e com o tempo você desenvolve esse sentimento. Essa vontade começa a ser uma coisa natural pra você. Verdade. Porque a solidariedade, né? É essa coisa. Ela vem de dentro. Ela é uma motivação especial. A gente abençoa vidas, mas no duro, no duro, os mais abençoados são aqueles que se movem, né? Aqueles que vão praticar a solidariedade. Porque fazer o bem, de verdade, não tem preço, né? Não tem preço. É de uma... Enche a gente de felicidade. Eu me sinto muito bem quando eu estou praticando, quando eu estou em ação, trabalhando, em campo, ajudando as pessoas em situação de vulnerabilidade. Que é a missão da Cruz Vermelha. É isso aí, é isso aí. E, assim, Natal é um tempo super especial, né? Que muitas vezes as pessoas acabam ficando mais... É um tempo de alegria, mas ao mesmo tempo um tempo de tristeza, porque muita gente, né? Diz, ah, eu não tenho como fazer uma festa, não tenho como fazer uma ceia. Ah, eu estou sozinho. Porque a gente sempre lembra também, é um tempo de reunir pessoas, de reunir famílias. Então, é um tempo que nos estimula a solidariedade, né? É o que a gente quer fazer hoje aqui, mostrando o trabalho de vocês. É também contagiar pessoas e estimular você que está aí, para que você comece, comece hoje, comece agora, a ter uma atitude de solidariedade. Quem sabe essa atitude, ela vai se desenvolver e você vai passar o ano inteiro sendo solidário, se engajando, quem sabe, em um desses próprios projetos que a gente vai já já conhecer aqui. Eu vou para o nosso primeiro intervalo e eu volto e quero conhecer um pouco mais dos projetos de vocês. Tá legal? Vamos lá. Isso aí, nosso tema de hoje, seja solidário. Você já praticou uma atitude de solidariedade hoje? É, pode ser uma coisa pequena, pode ser aí com o seu vizinho, na sua rua, em algum momento, olha ao seu redor e você vai descobrir que você pode sim ajudar alguém, ajudar alguém com a motivação que vem de dentro, né? Com esse desejo, assim, de servir, de fazer a diferença, de tornar o mundo melhor. Norton, fala para mim, o que é a Ação Cidadania? O que é que motiva vocês, principais projetos que vocês têm realizado? Então, a Ação da Cidadania, ela foi criada em 1993 pelo sociólogo Ebert de Souza, né? O saudoso Betinho. Ele foi criado em 1993, porque em 1993 existiam 32 milhões de pessoas, de brasileiros, em situação de insegurança alimentar, né? E não existia nenhuma política pública para atender essas pessoas, né? Então, ele criou a campanha Natal Sem Fome, que foi uma campanha que ficou famosa no Brasil inteiro, internacionalmente, inclusive, que arrecadava alimentos para a criação de cestas básicas que eram doadas para famílias em situação de risco social, né? Mas, assim, o mais importante do que doar uma cesta básica no final do ano era trazer uma reflexão, né? Era mostrar para a sociedade brasileira que existiam mais de 30 milhões de pessoas passando fome, mostrar que não existia nenhuma política pública de peso para atender essas pessoas e colocar a sociedade como responsável por esse problema também, né? Então, assim, a campanha, ela não tinha só o objetivo de fornecer uma cesta básica, achando que uma cesta básica por ano vai matar a fome de uma família, porque não vai. Então, ela tinha esses três outros objetivos, né? E, felizmente, foi uma campanha muito vitoriosa, né? Porque surgiu o Bolsa Família, né? Que foi um programa que, de fato, teve recursos para atender a todas as famílias em situação de insegurança alimentar, né? E o Brasil, há dois anos atrás, em 2014, deixou o mapa da fome da ONU. Então, assim, foi uma grande vitória. A fome não é mais um problema estrutural no Brasil, né? Mas a gente teme, com essa situação financeira que o país está vivendo agora, da gente ter que voltar a fazer a campanha da fome, né? Então, a gente tem que ficar muito atento com isso, né? Então, a ação da cidadania, ela teve durante muito tempo esse foco principal, né? Depois que surgiu o Bolsa Família, aqui no Rio de Janeiro, a gente encerrou a campanha do Natal Sem Fome, a gente parou de arrecadar alimentos, né? E os líderes comunitários que eram voluntários da rede, que ainda são voluntários da rede, a gente começou a trabalhar com a busca ativa de famílias para a inclusão no Bolsa Família. Então, os líderes que antes distribuíam uma cesta básica no Natal, agora eles continuam fazendo esse trabalho, né? Eles vão visitando as famílias, as casas da comunidade onde eles moram, identificando famílias que estão precisando do Bolsa Família, que estão dentro do perfil, mas que ainda não estão recebendo. Então, eles vão lá e encaminham essas famílias para serem cadastradas. Não só no Bolsa Família, mas em muitos outros programas sociais que estão disponíveis aí pelo governo, né? E você acha que esse movimento, ele conseguiu também, claro, mexeu com políticas públicas, estabelecer uma nova política pública que vem realmente fazer diferença para populações mais carentes. E com relação às pessoas, o olhar das pessoas, o desenvolvimento da atitude de solidariedade, como é que você avalia o resultado dessa campanha, desse movimento do Natal Sem Fome, nesse aspecto de mudar pessoas, não necessariamente aquelas que receberam a cesta ali no Natal, mas pessoas para olharem para pessoas carentes. A gente criou uma rede de solidariedade através da campanha, mas acho que o mais importante que isso é a gente não só fornecer alimento para uma pessoa que está em situação de pobreza, né? Eu acho que a gente tem que estimular a reflexão do porquê que aquela pessoa está em situação de pobreza, né? Eu acho que a gente tem que olhar o problema e tentar entender o problema e tentar buscar soluções para acabar com esse problema, né? É dar um passo além do puro assistencialismo, né? É, de fato, combater um sistema que está explorando a sua população, que se alimenta da pobreza, né? Eu acho que a gente tem que evitar, a gente tem que quebrar esse círculo, né? Então, a gente tem que pensar por que existem famílias pobres e o que a gente pode fazer para que não existam mais famílias pobres, né? É essa a reflexão, né? A campanha, muita gente pode pensar que ela tinha esse viés assistencialista de fornecer uma cesta básica, mas nunca foi esse o objetivo, né? O objetivo é refletir a partir dos problemas estruturais da pobreza no país. Muita gente, às vezes, critica essa questão desse movimento, né? Essa materialização, às vezes até num tempo como o Natal e etc., de você dar um sopão, de você dar uma cesta num momento específico, dizendo, ah, isso não resolve nada, você ter uma ação pontual. Como é que vocês veem isso? Qual a opinião de vocês? Eu percebo assim, é importante mudar, você realmente mexer com as bases, mudar mesmo a condição dessas pessoas. Mas, enquanto isso, o que podemos fazer? E eu acredito que essas ações individuais ou em grupos, elas entram aí, nesse paliativo mesmo, porque aquele que sente fome, ele sente fome agora, né? Aquela criança que não tem uma roupa, ela não tem a roupa agora, ela sente o frio agora. Então, é importante se falar, se discutir, correr atrás da mudança no país, sim, é importantíssimo, mas também é muito importante o agora. É isso aí, é isso aí. E a gente via que, por exemplo, Jesus, quando a gente olha, por exemplo, de Jesus, né? E o tempo dele, o ministério aqui na Terra, ele fazia isso o tempo todo, né? Ele fazia isso o tempo todo. Ele tinha essa preocupação, agora, você tem fome, está aqui a comida, né? Mas não vamos ficar só na comida, né? Vamos também para a alma, vamos além. Mas era isso. E esse tipo de atitude, isso é amor, isso é solidariedade, isso faz toda a diferença, né? E é muito legal que a gente possa sempre ter esse pensamento transformador. Não basta. E quando a gente vem de dentro, né? Quando essa questão vem de dentro, a gente não se limita a, tipo, Ah, vamos aqui, ser solidariedade, está aqui uma roupinha para você e está tudo feito. Não para por aí. Isso vai muito além, vai muito além, né? É, o Betinho, né? Ele dizia que quem tem fome tem pressa, né? Então, assim, você tem que matar a fome da pessoa agora, sabe? Não é para amanhã, é hoje, é agora. Mas nós vamos esquecer de pensar nos problemas estruturais, né? No que está levando aquela pessoa a ficar em situação de insegurança. É isso aí. Nós não podemos deixar os nossos irmãos com fome. Nós não podemos deixar um cidadão com fome. Então, realmente, existem críticas a essa coisa muito rápida, mas há uma necessidade. Como dizia o Betinho, que ele colocou, quem tem fome tem pressa. E tem que, nós temos que alimentar. Nós não vamos conseguir levantar uma pessoa se ela estiver com fome. É isso aí. Tem que ser alimentado. Você alimenta o físico para que essa pessoa possa ter condições, muitas vezes, de buscar o alimento por si só, de ficar bem, né? De melhorar a sua alma, a sua autoestima e poder seguir em frente. Anete, fala para mim um pouquinho. O trabalho da Cruz Vermelha é um trabalho que é muito conhecido, um trabalho inquestionável aí de solidariedade, humanidade. Como que é a participação de pessoas nesses projetos da Cruz Vermelha? É um projeto de voluntariado? É um projeto de pessoas remuneradas? Como é que funciona o trabalho da Cruz Vermelha? Bem, nós temos o nosso corpo de voluntariados. Nós temos os nossos voluntários que são... O voluntariado é um dos princípios da Cruz Vermelha, né? E é a porta de entrada na Cruz Vermelha. Sem os voluntários, nós não existimos. Em qualquer lugar do mundo. Existem os funcionários contratados da Cruz Vermelha, mas os nossos voluntários, não, não são remunerados. Eles são remunerados com o amor que eles recebem quando participam dessas ações. Nós temos muitos projetos. No ano de 2016, esse ano, nós tivemos o projeto Zika, que atendeu 12 estados brasileiros. E dentro do projeto Zika, nós levamos para as pessoas uma mudança de comportamento, como se portar, como manter sua casa limpa para se prevenir do mosquito, como proteger as crianças, os adultos. Nós fomos a presídios, nós fomos a lares de idosos, a lares de crianças. Levamos todo esse conhecimento para mudar a mentalidade, transformar essas pessoas. Isso é uma transformação de vida. Nós temos os primeiros socorros, que é o carro-chefe da Cruz Vermelha. Os primeiros socorros salvam vidas. Você não precisa ter grandes conhecimentos. E os primeiros socorros, ele tem os cursos que são levados para empresas e os primeiros socorros comunitários, onde a gente vai às comunidades, a Cruz Vermelha vai às comunidades, ensina para as pessoas como se portar em determinadas situações e forma-se aquela rede de voluntários. Então, hoje, a Cruz Vermelha trabalha com voluntários. O voluntariado é a nossa força matriz. E isso é muito bacana. São muitos projetos, muitos projetos e a gente espera que em 2017 a gente consiga desenvolver mais projetos ainda. Projeto de atendimento psicossocial. Esse foi muito, a gente usou muito isso com as gestantes, com as mães de crianças com microcefalia no Nordeste Brasileiro, que foi a área mais atingida pela microcefalia. A gente precisa ajudar essas pessoas e é feito com os voluntários. Para a Cruz Vermelha, Natal é todo dia, né? Todos os dias, são 365 dias por ano. Evidente que no mês de dezembro nós temos ações mais fortes, até porque as empresas, as pessoas, elas se comovem mais, se enchem mais de amor nessa época, né? Então, elas ofertam, ajudam mais a gente. Então, é um momento forte também. Mas a gente tem momentos fortes de 1º a 31 de dezembro. 1º de janeiro a 31 de dezembro. O ano todo. O ano todo. E eu acho que é isso. O trabalho que todos vocês, as organizações de vocês fazem, é um trabalho que nos remete a essa realidade, né? Do Natal todo dia, porque as pessoas precisam de amor todo dia. Todo dia, né? E que esse espírito do Natal, né? Esse momento em que a gente é mais, fica mais impulsionado mesmo a ser solidário. Que isso possa perdurar ao longo do ano. E a gente possa prestar atenção no outro. E ter amor pelas pessoas, né? Eu já preciso para o intervalo de novo. Vou para o intervalo e eu vou voltar com você. Conhecer um pouquinho do trabalho aí, né? Desse projeto Natal Solidário. E que, nesse tempo, a gente está todo mundo engajado. E faz muita diferença. A gente ouve muitas histórias e muitas ações solidárias nesse tempo de Natal. E como é bom. Como é bom a gente perceber. Aliás, eu acho, eu tenho percebido que muito mais pessoas têm se voltado nesse tempo do Natal para olhar para o externo, olhar para as pessoas, olhar para as pessoas carentes e dizer vamos fazer o Natal juntos, né? Eu quero ter presença com você. Isso é amor, né? Isso é amor materializado. Eu vou para o intervalo e a gente volta já já. Gente, é isso aí. Nós estamos falando aqui sobre solidariedade. O nosso título, ele fala diretamente para você. Seja solidário, porque Natal é também tempo de solidariedade. O nosso grande desejo, a nossa grande provocação é que nós possamos garantir o Natal todo dia para aquelas pessoas que precisam, precisam de amor. E olha, muitas vezes essa questão de precisar de amor é alguém que está aí do seu ladinho, dentro da sua casa. Talvez ela não precise, ela não esteja passando fome de comida, né? Alimento físico, alimento aí do normal que a gente chama comida. Mas ela pode estar precisando de amor, ela pode estar precisando de um abraço, ela pode estar precisando de um ouvido, de um carinho. E isso também é solidariedade, sabe? Um abraço pode fazer toda a diferença e pode mudar toda uma história a partir de hoje, a partir de agora, a partir do Natal. E isso, ó, está na sua mão e você pode fazer, com certeza. Você estava contando uma historinha aqui para a gente aí de solidariedade, eu acho bacana. Conta aí, conta para o nosso telespectador. Então, Celeste, um dos momentos mais bonitos que eu participei da Cruz Vermelha, foram muitos, são muitos, mas esse me emocionou muito. Eu estava em Belém, visitando uma filial e participei do projeto, de uma noite do projeto Coração Vermelho, que é um projeto que nasceu no Natal, um grupo de jovens voluntários, se uniu para levar alimentos à população carente e virou um projeto que foi desenvolvido dentro da filial. E nesse dia eu estava, nessa noite, nós saímos para atender a população de rua, levar os alimentos. E num determinado momento, nós nos encontramos, foram dois grupos que se encontraram que estavam fazendo a mesma ação. Foi uma confraternização muito bonita, as pessoas se abraçando e já marcando o novo encontro ali, as noites em que eles estariam fazendo aquela distribuição, informando, eu já fui aqui, eu já fui ali, agora falta ir lá na Cracolândia, vamos até lá, vamos distribuir alimentos para aqueles irmãos. Foi um momento muito bonito, de jovens, mas jovens, jovens assim de 20 anos, 25 anos, vivendo aquela situação a que eles se dar. Foi muito bonito, esse momento foi muito bonito. Bacana, e você disse que virou um projeto aí mensal, né? Virou um projeto mensal, é o projeto Coração Vermelho, da Cruz Vermelha de Belém do Pará, da filial de Belém do Pará, que recebeu reconhecimento esse ano pela Federação Internacional da Cruz Vermelha como um dos projetos que se destacaram dentro da sociedade nacional. Isso aí. Muito bem, vamos lá, vamos ouvir a Bárbara. É, o nosso projeto do Natal Solidário Rio de Janeiro é um projeto de formiguinha. Nós temos apenas quatro anos de trabalho, inclusive nossa meta é o Natal, porque um grupo pequeno, então o trabalho mensal não é ainda, não somos ainda, não é suficiente, né, arrecadação. Então, nós temos esse projeto realmente realizar perto do Natal. Então, durante todo o ano, a gente está fazendo incentivos, chamando as pessoas a participar, fazendo pequenos eventos em casa mesmo, para amigos, né, e tentando levar esse espírito de solidariedade para as pessoas, comovendo essas pessoas. Apesar do nosso projeto, ele finalizar perto do Natal com a entrega dos brinquedos, do kit do lanche, kit higiene, nós mantemos uma ação o ano inteiro de mobilizar as pessoas a participar. Não é fácil. Verdade. É um trabalho árduo de água em pedra dura, como a gente coloca, né? Porque... Água molha em pedra dura, né? Que vai batendo até furar. E fura. E fura. E aí, eu queria aproveitar esse gancho para também ouvir um pouquinho de vocês, porque é fundamental a gente poder, por exemplo, desenvolver nas crianças, especialmente nas crianças, né? Para que elas cresçam e continuem com a obra, por exemplo, que vocês estão realizando, que vocês veem participando. Como desenvolver nas crianças esse espírito de solidariedade? Como tocar o coraçãozinho delas e fazê-las compartilhar, fazê-las prestar atenção no outro? O que você acha? Bom, o trabalho com a criança, eu acho que ele é fundamental, porque é muito mais fácil você preparar uma criança para ser solidária do que já um adulto que, de repente, já está com muitos conceitos cristalizados, né? Que já está com uma personalidade mais difícil de sofrer modificações, né? Então, a criança ali você consegue inserir com mais facilidade conceitos positivos, como ajudar o próximo, altruísmo e solidariedade, né? Lá na Ação da Cidadania, depois que a gente encerrou a campanha do Natal, de arrecadação de alimentos, a gente iniciou uma outra de arrecadação de livros, né? E a partir dos livros arrecadados, a gente incentivou a criação de bibliotecas comunitárias, né? E esses líderes que distribuíam as cestas básicas, para alguma parte deles, a gente forneceu um treinamento, a gente se capacitou todo mundo junto ali para trabalhar com os livros, para a gente aprender a trabalhar com os livros, com as crianças, né? Então, a gente iniciou esse processo de incentivar a leitura e, através da leitura, levar todos esses conceitos que são importantes para a criação de um adulto que realmente tenha preocupação com a sociedade, com o próximo e cuide dos seus semelhantes, né? Então, assim, é fundamental o trabalho com criança e a gente espera que esse tipo de iniciativa se multiplique, né? Verdade. Você sabe, a própria Bíblia, ela nos ensina, tem um versículo que eu gosto muito dele, mas ela nos ensina que uma forma de renovação, de transformação das pessoas é mesmo pela educação, porque ela nos ensina e a gente tem que renovar a mente, né? Renovar a mente, renovar a mente com a leitura, com as informações, com o conhecimento, com a palavra de Deus e quando a gente faz isso, a gente se transforma, né? E a gente se torna pessoas melhores e, certamente, pessoas que sabem dar e receber amor e praticar a solidariedade, né? É uma forma, trabalhando com livros, trabalhando com crianças, crianças, elas já crescendo com esse sentimento, elas certamente farão diferença grande na sociedade, né? Como é a tua visão sobre isso? Bem, a Cruz Vermelha, ela tem os projetos com as crianças, tem o projeto Cruz Vermelha nas escolas. A gente teve uma preocupação muito grande no projeto Zika Brasil em trabalhar com as crianças, ir às escolas, porque as crianças são o elemento modificador. Tudo que a gente leva para a criança, como ele colocou, ela não está com aquele conceito, preconceito já, com aquela coisa formada. Ele está aberto para receber e para cobrar dos adultos essa mudança. Então, a mudança, a gente trabalhar com criança é muito bom para mudar conceitos de adultos, porque eles cobram. E a Cruz Vermelha tem o projeto Cruz Vermelha nas escolas, Cruz Vermelha Kids. Até o curso de primeiros socorros, a gente tem um específico para crianças. Que bacana. Que é muito bom. Qualquer criança pega o aplicativo, sabe usar o aplicativo da Cruz Vermelha como numa situação de risco. É muito importante trabalhar com as crianças. E a criança, ela influencia os pais também, né? Quando ela aprende alguma coisa na Cruz Vermelha ou na escola, e de repente ele vê o pai lá dentro de casa guardando uma garrafa com água no quintal, ele vai falar, olha pai, não faz isso, está errado. Então, acaba influenciando também o comportamento da família e dos adultos que estão em volta dela. É verdade. É impressionante como elas são efetivamente elementos provocadores, motivadores e capazes de transformar, né? Porque elas são isso, elas são puras, elas não estão marcadas ainda, né? Por uma história mais de egoísmo e tal. Mas quando elas são também, é impulsionadas e capacitadas e educadas para seguir nesse caminho, né? Para seguir nesse caminho. Como as empresas podem contribuir e ajudar nos projetos sociais? Bom, as empresas, elas podem criar programas para incentivar os seus funcionários a participarem, né? As empresas podem, na verdade, colaborar de muitas formas, né? Muitas delas apoiando projetos que já existem, criando novos projetos e incentivando seus funcionários, né? Na campanha da época do Natal Sem Fome, né? Diversas empresas participavam, não só realizando grandes doações de alimentos para a campanha, mas também incentivando que seus funcionários participassem das doações, né? Então, assim, são inúmeras as formas que as empresas têm de reverter um pouco do lucro que elas recebem na sociedade de volta, né? Tem que ser esse caminho de mão dupla, né? Se a empresa é grande e ela está crescendo e tem muitos lucros, ela tem que devolver um pouco daquilo para a sociedade, né? Ela pode devolver apoiando projetos, né? E estimulando a solidariedade, não só entre os seus funcionários, mas, de repente, também nos seus clientes, né? Como vocês... A gente viu aí, né? O Brasil caindo no índice, numa pesquisa no índice internacional de solidariedade. Quais são, assim, as principais dificuldades que vocês percebem ou que vocês encontram nas ações de solidariedade, nos projetos que vocês têm trabalhado e buscado implementar? Como é a percepção de dificuldades, de barreiras que a gente ainda encontra aqui no nosso país? O meu projeto, ele é bem caseiro, vamos dizer assim, mediante os projetos que já existem implementados no Brasil. Eu percebo, assim, nós trabalhamos com uma página do projeto e temos o Facebook. Nós colocamos, né, as campanhas, as fotos, as pessoas curtem, acham legal, mas não se envolvem. Nós percebemos, todos acham, ah, parabéns pra vocês, muito legal, incentivam, mas não se colocam fazendo parte, né? E é isso que, às vezes, me deixa muito triste, porque não pedimos muito. Nós trabalhamos como formiguinha, realmente. É um sabonete, é uma pasta, é uma escova, é um biscoito que vai fazer a diferença. 100 pessoas doando um pacote de biscoito são 100 biscoitos, né? A pessoa não pode doar muito e, às vezes, sente, às vezes, sem condições, às vezes, acha que não vamos aceitar a doação pequena, mas não. Nós estamos incentivando justamente esse projeto de formiguinha. É um aqui, um ali, juntando, são dois, são 100, e nós estamos tentando fazer com que as pessoas percebam que são capazes de colaborar, de fazer a diferença e de ajudar, no mínimo que for. E, mais uma vez, né, o que a gente precisa é atitude, é atitude. Não é só falar, né? Não é só aprovar, mas é agir, participar com aquilo que puder, com o mínimo que seja. Porque, na verdade, é o que a gente sempre coloca aqui, até com relação, por exemplo, pessoas que nos ajudam aqui na Boas Novas, né? Nós chamamos de semeadores. Não importa a quantidade, porque a gente acredita muito que esse mover do coração, né? Essa atitude de você dar aquilo que você pode, mas que você dá com amor, que você faz com amor, que você participa com amor. E Deus parece, parece não, ele vem, ele honra, né? Ele põe a mão e ele faz aquilo prosperar de uma maneira bastante extraordinária, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, né? A gente precisa mover o Brasil para sair desse lugar aí, para começar a subir no ranking. O que é que a gente faz? É, o grande desafio, né? A gente tem que realmente mobilizar muito esse Brasil, mostrar... A Cruz Vermelha, ela tem o voluntariado, ela tem os voluntários. Mas a gente não coloca um voluntário na rua, sem o seguro, sem uma alimentação adequada, tudo isso. Então, a gente precisa da ajuda das empresas, a gente precisa dessa ajuda, é a ajuda financeira mesmo, para a gente poder colocar todos esses projetos na rua, porque a gente tem muita coisa boa para fazer, muita coisa boa para oferecer para a população, para ajudar a população, para ajudar o país a sair desse ranking triste. Vamos dizer triste, vamos dizer uma vergonha. Vamos ficar com triste, né? Um ranking triste. É verdade, é um ranking triste. Uma colocação muito triste. E a gente precisa realmente da ajuda, que o empresariado olhe também, que ajude, que venha conhecer o nosso trabalho, venha participar do nosso trabalho. Nós estamos capacitando voluntários para várias áreas de ajuda humanitária. Então, precisa que venha conhecer. Vem conhecer o nosso programa de primeiros socorros, coloque esse programa dentro das empresas, para os funcionários. É muito importante isso. São minutos que salvam vidas. Ou seja, só não pratica a solidariedade quem não quer. Não é verdade? Só não pratica quem não quer. E todos nós temos oportunidade de, efetivamente, poder participar. É, o grande desafio hoje nosso é, de fato, estimular as pessoas a participarem. Não basta apenas fornecer informação. Você tem que, de algum jeito, descobrir essa grande questão nossa. Descobrir como fazer para motivar aquela pessoa, de fato, a tomar uma atitude. Muitas vezes a pessoa sabe que deixar a água parada vai atrair o mosquito da dengue. Mas a pessoa não se motiva a ir lá e tirar a água do quintal. Então, como é que a gente faz as pessoas saírem da inércia para a ação? Essa é a grande questão. Acho que as pessoas estão tão desacreditadas que é possível mudar o país. E as pessoas acham que vai ser sempre essa mesma coisa, que não adianta fazer nada, que a gente não vai conseguir sair da situação que a gente está. Não. A gente tem que mostrar para as pessoas que é possível, sim. O Brasil tem jeito. A gente pode contribuir muito para resolver os problemas do Brasil. E, para isso, a gente precisa da ajuda de todo mundo. Então, a gente tem que mostrar um futuro possível e chamar essas pessoas. E aí, vamos juntos? Vamos trabalhar juntos para transformar isso? É verdade. E eu acho que, exatamente, eu percebo, eu sinto isso, que o Brasil vem mudando nesse contexto. Que as pessoas vêm entendendo que cada um de nós faz diferença. E que a gente, juntos, pode, sim, mudar o país. Pode transformar o Brasil. Pode trazer para esse país a esperança e a motivação. Para que nós possamos ser um povo solidário, um povo mais abençoado ainda. E um país, um país próspero, um país onde as pessoas têm uma vida digna. E uma vida plena e abundante. Eu já preciso ir para o nosso último intervalo. Vou para o intervalo e a gente volta já já para os nossos comentários finais. Isso aí, gente. É Natal, tempo de solidariedade, tempo de festa, tempo de comemoração. Sabe por quê? Porque não tem crise nenhuma que possa, ou que a gente deva permitir, que apague o nosso espírito do Natal. O momento em que Jesus nasceu. Ele veio para trazer esperança, para trazer alegria, para trazer vida. Vida para cada um de nós. E é isso que a gente tem que comemorar nesse tempo. E uma forma de comemorar é sendo solidário. É ficando próximo dos outros. É ajudando as pessoas a ter uma comidinha melhor nesse dia. A ter um agasalho legal, a ter um chinelinho bacana. A fazer diferença na vida dos outros. As coisas que vocês têm dedicado à vida de vocês aí nessa contribuição. Adorei conversar com vocês. Muito bom conhecer o trabalho de cada um de vocês. E eu queria encerrar esse programa com uma mensagem de vocês para o nosso telespectador. Tanto por esse momento de Natal, quanto no incentivo. Que vocês já fizeram aqui o tempo todo, né? Mas que cada um seja solidário. Começa contigo. Bom, muito obrigado pelo convite. Em nome da Ação da Cidadania, eu agradeço a você e todo o pessoal das Boas Novas. E a gente, para esse final de ano, a gente pensar, continuar pensando no porquê que existem pessoas pobres no Brasil, né? Vamos lá ajudar no Natal. Vamos contribuir para essas pessoas terem um final de ano mais confortável. Mas não vamos esquecer que existe um problema que faz com que as pessoas enfrentem esse tipo de situação. E vamos descobrir qual é esse problema e vamos lá agir na raiz do problema. Não parar no Natal e no Ano Novo, né? Exatamente. Continuar o ano todo. Bacana. Isso aí. Querida. Eu convido a todos a conhecerem, a virem conhecer a Cruz Vermelha Brasileira, a participarem dos nossos projetos, que vão ver que vai dar para ser solidário de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Não tem tempo ruim, chovendo com sol, seja onde for a Cruz Vermelha, vai estar com alguma ação para você participar em qualquer dia do ano. Então, eu convido a todos a conhecerem, a ajudar a Cruz Vermelha a levar essa ajuda à população em estado de vulnerabilidade. E necessidade não falta, né? Sempre vai ter lugar para absorver quem quiser chegar, né? Quem quiser chegar. Quem quiser pode chegar. Criança, jovem, adulto, idoso, tem lugar para todos. Bacana. Muito bom. Eu agradeço a oportunidade e convido a todos a participar e desejo que possamos aumentar a família, né? No Natal, não só olharmos para a nossa família ali reunida, mas também trazer a família brasileira que precisa do nosso apoio, e nossa ajuda para dentro do nosso lar e levar também a nossa família para esses lares. É a oportunidade da troca, da comunhão, de trocarmos experiências, amor, que vai levar para o ano inteiro uma bagagem muito especial. Bacana. É isso aí. Recado dado. Recado dado. Muitíssimo obrigada a cada um de vocês aqui. Obrigada a você que participou conosco. E está aí a nossa provocação. E eu deixo essa provocação para você. Qual vai ser a sua atitude de solidariedade agora, nesse fim de ano? Pode ser a primeira, mas que ela possa perdurar pelo ano inteiro. Feliz Natal para você. Deixo você agora com a Raquel Alafaia, que canta para a gente, encerrando o programa de hoje. Paz. No fundo do teu coração São gerados os sonhos de Deus Deus sonhou os teus sonhos e muitas das vezes querem matar Mas os sonhos gerados em teu coração Só você e Deus conhecem Se você sonha dentro de um poço Deus invade o calabouço e restaura os teus sonhos Vai gerando Dando forma ao que Deus sonhou Não desista do sonho de Deus Deus reaviva dentro de você